Fala rapaziada, bom domingo aí pra vocês Tô embalando aqui 5 kit gaiola Pra o nosso amigo aí, Ezinaldo São 4 de jacarandá 3 saia fechada 1 saia vazada 2 saia vazada de miolo, de urucuba São 5 galas de trinca-ferro Agora, aqui são mais 3 gaiolas Pro nosso amigo Silvano Gonçalves São 2 de trinca, uma de roxinho Outra de miolo de urucuba Uma de coleiro de pau-brasil Até colei um negocinho aqui na parede Presilha de trinca-ferro Por enquanto eu fiz só as pequenas Vou fazer as grandonas ainda de trinca também Tá aqui os arcos de trinca-ferro Aí tem mais 4 gaiolinhas Pra o Brasil Meu amigo Jefferson, de Recife Aqui tem mais 3 gaiolinhas Pro meu amigo Hernani, lá do Piauí Aqui vão umas pecinhas Presilha e um monte de pecinhas soltas Pro meu amigo Devenilson Do Carmo Aqui é pra Barros 3 kitzinhos gaiola de coleiro Aqui é uma gaiola pronta Aqui vai pro meu amigo André Luiz Lá de Minas Gerais E a gente tá por aqui Pegado aqui no máximo Aqui fazendo Hoje é domingo E a gente não tá parado Fazendo Embalando aqui Fazendo mais uns Uns kitzinhos aqui Beleza? Quem quiser adquirir kit gaiola Passa o zap aí Que ainda tem um Um restinho de madeira aqui Tem um pouquinho Tem um bastante Miolo de Urucuba Pra fazer A gala que fica Muito bonita também Beleza rapaziada Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Eu vou tá Agradecendo muito A inscrição de vocês Olha aqui Que a gente tá fazendo Bastante também Bastante catavento Bastante cruz de malta Pra facilitar Pros gauleiros aí Colocar na saia da gaiola Vai aqui Pega aqui Fura Com a broquinha Cola assim Na gaiola Olha aí Como fica top de linha Tem catavento Tem um monte de coisinha aqui Beleza rapaziada Muito obrigado A todos vocês aí Já tô realizando Meu sonho De bater 10 mil inscritos aí Se Deus quiser E agora Enviar essas caixinhas Aqui Pra ficar todo mundo Satisfeito aí Beleza Tá aqui Tudo embalado Valeu Tá aqui Tchau 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 Tchau